Ai, 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 Aldemar peguei no meu pulso Uau, 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 pra esses negos eu me faço de surto Se tu falasse no meu fuso, eu te enche de furo Fica esperto, eu nunca tiro no escuro, não, não, não Um dia um monte mais caro eu coloquei na minha mão E pra quem não me conhece, prazer de flora pião Deixei o meu bolso ao peso pesando mais com milhão Tipo um elefante dando mortal dentro do avião Lá em Fortaleza é como se fosse o Talibã Tô confundindo meu bolso até com Tazã Quando eu fumo, viro Jack Chan Com a erva de sabor borão Transformei a fumaça no meu talibã Juro que eu atiro antes de contar o ar Com a bala vermelha é tipo jarigã Aham, aham, aham Dinko, louqueira na estona Fumo uma de Amsterdã Nego fala se eu não tenho o dom Põe torpecente no refrigerante Eu deixo essa bitch igual um hidrante Nego, eu tô preocupado, ela sabe meu nome Faço neblina santa e eu viro um monte Hã, sheleia, shleeia,iliia, shleeia,shleeia Ah, 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 ah Uau, 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 uu, uau, aval Ah, 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 ikulia Tudi, ditadi, ditadi, dan, dan Aldemar, peguei no meu pulso Pra esses negos eu me faço de surto Se tu falasse no meu fuso, te enche de furo Fico esperto, eu nunca tiro no escuro O diamante mais caro eu coloquei na minha mão E pra quem não me conhece, prazer de um falapião Deixei o meu bolso, peso pesado, marca um milhão Tipo um elefante dando mortal dentro do avião Lá em Fortaleza, é como se fosse o Taribão Tô confundindo meu bolso até com Tazan Quando eu fumo, viro Jack Chan Com a Eva de Saba ou Mourão Eu fiz a fumaça, eu viro o Taribão E juro que eu atiro antes de contar o ano Com uma bala vermelha é tipo Charigão Deixei minha carteira igual submarino Me sinto bobo e tarantino Se tu vacilar vou te dar um novo umbino Nego, não confunda, eu não sou teu amigo Que eu refina a droga como fosse um meagle Eu fiz o dinheiro, anda junto comigo Sem Mega Sena, sem yoga, nenhum bingo Deixei minha mala igual jogo do pá A doideira né? Mais um dia a gente gravando som na live de bobeira assim do nada Salve geral da live, tamo aqui ó Fazendo a rocha ao vivo pra vocês, espontânea Tá ligado? Diretamente de Fortale City Pulamo pra Bahião pra fazer o meu nome Rá, rá, rá Brandozinho de volta no mic Uh, 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 uh Oh, yeah, oh, body's it, man Yeah, yeah Eu joguei joia no pulso e grana no bolso Dá um clúrgito no pescoço, yeah, yeah, yeah Viu de baixo lá do fundo, agora nós estamos muito elegante No topo, meu jeans combinando com Rex Minha bitch só anda de Rolex Fumaça tirando meu estresse Não colo com otário, no cap Nice rap, yeah Nego, se tuvesse lac-clap Tic-tac, no cap, yeah Mano, eu tô no corre do cash Uso calça larga pra caber muito dinheiro Empilhando mais um bolo, o nego só sente esse cheiro Quando ela viu que ficou, oh, oh, oh Essa mina sabe que ela é um show Mas eu não posso me envolver, se não dá um problema Provo com meus planos e com todos esquemas Foda que ela sabe que é gastosa Com essa grana ela fica de embosa Meu jeans combinando com Rex Minha bitch só anda de Rolex Fumaça tirando meu estresse Não colo com otário, no cap Nice rap, yeah Nego, se tuvesse lac-clap Clap, tic-tac, no cap, yeah Mano, eu tô no corre do cash Na mala, na bolsa, no cofre No jeans, no jeans